A Campgolpe 2023 está sendo, por enquanto, uma experiência fantástica. Já aconteceu a primeira pregação que eu preguei sobre o amor de Deus. Já aconteceu também a Santa Missa. Nós temos aqui 43 acampantes na chácara do Seu Trajano. Uma chácara fantástica, maravilhosa. E esses dois momentos que nós já tivemos, foi sensacional. Eu não consigo ter palavras para descrever o quanto Deus fez. O momento com o padre, na hora depois da homenia, ele conduziu uma oração que eu fiquei emocionado. Todo mundo se sentiu vendo a unção daquele momento. Até o momento que a gente rezou pelo padre, foi um momento de muita unção. Ontem também, o momento da pregação, no amor de Deus, foi um momento muito bom. Acolhido dos acampantes. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito. Então, eu vou voltar aqui de vez em quando para falar um pouco o que eu estou achando. Como é que está sendo o retiro. E mostrar para vocês aí, todas essas imagens, de tudo que está acontecendo aqui nesse acampamento. Tá bom? O que está acontecendo aqui nesse acampamento? O que está acontecendo aqui nesse acampamento? O que está acontecendo aqui nesse acampamento? Nós tivemos dois momentos agora pela manhã que foi um negócio espetacular. Nós tivemos uma missa com o padre Fabiano que foi espetacular. Uma missa que trouxe uma essência muito carismática. Vamos dizer assim. Depois da homenia, a gente conduziu uma oração. A gente conduziu um momento, a missa de louvor, que tocou muitas pessoas. Que impactou muitas pessoas. Até mesmo os servos. A gente via muitos servos ali tendo esse momento mais íntimo ali com o Senhor. E depois vivemos um momento específico. Que é o momento da pregação do pecado. Em que eu não posso aqui revelar muitas coisas. Mas é um negócio mais aberto. Fora ali do local das pregações mesmo. Os acampantes saem. Para dar uma volta. E ali tem uma pregação voltada para o pecado. E que também teve um momento muito profundo. Um momento de libertação. Um momento de cura. E um momento ali de entrega total. Foi isso que eu senti ali nesse momento. Muitas pessoas sendo lavadas mesmo. Pelo sangue de Jesus. Pessoas sendo lavadas mesmo por Jesus. E está sendo muito, muito bacana. Eu estou vindo aqui. Aqui o carro. Eu saio um pouquinho. Para poder trazer aqui as minhas impressões. De cada momento eu estou gravando os vídeos. E eu trago então as impressões de cada momento. Eu tenho certeza que o que Deus está fazendo no coração das acampantes. E também no nosso coração como servo. É algo que a gente vai ver frutos de muitos e muitos anos daqui para frente. Então continua acompanhando aí. Que está sendo fantástico esse momento. Que cura a sua dor. Por isso sinta-se querido e amado. Uma arma. Alguém colocou uma faca. Forçaram vocês a permitir colocar a vida nos olhos. Sim ou não? Não. Nos lavar, nos purificar. Nos transformar em homens e mulheres novos. Eu sei que durante toda a trilha. Mesmas vezes. Nós tivemos agora a tarde. Três momentos. Tivemos uma pregação da cura da afetividade e sexualidade. Eu e a Mayane que pregamos. Nós também tivemos uma pregação do Senhor e o de Jesus. E por último a adoração. Então assim. Foi três momentos muito bons. No que diz respeito a afetividade e sexualidade. Foi um momento muito forte. Muito profundo. Onde a gente trazia vários pontos. Onde precisa ser curado. Essa sexualidade e essa afetividade. Eu e a Mayane nós trouxemos um retrospecto. De que nós somos a nossa identidade. Da nossa sede de Deus. Às vezes a gente busca outros deuses. Para a gente matar. Saciar a nossa sede. E foi bem interessante. O Senhor e Jesus. Foi muito boa a pregação do Digão. E a gente encerrou com a adoração. E agora à noite. A gente vai ter a pregação do batismo. E também a festa. A festa com os acampantes. Então está fantástico esse acampamento. Está muito, muito, muito bom mesmo. Muito leve, muito tranquilo. Tenho certeza que Deus tem agido muito na vida dos acampantes. Muitos ainda estão um pouco introspectivos. Muitos já se abrindo de verdade. Já demonstram isso. E outros a gente não vê ainda. Então a gente percebe que até o final do encontro. Deus vai agir no meio deles. Vamos lá. A tua voz Deus sai que tem poder Para curar O Senhor quer me segurar. O Senhor quer me segurar. O Senhor quer me segurar. Nós vivemos ontem à noite o momento do batismo no Espírito Santo e também a festa. O momento em que nós vivemos uma interação e foi a festa das crianças. Inclusive o tema da festa foi três palavrinhas. Cantamos música de criança e tudo mais. E assim, eu dou destaque para o momento alto do nosso retiro que foi o momento do batismo no Espírito Santo. Foi muito, muito forte o momento. Deus agiu de maneira poderosa ali naquele ambiente onde estavam acontecendo as pregações. E uma coisa que me chama a atenção, porque teve as manifestações, o choro, e a gente percebeu que as pessoas foram tocadas. Mas o que me chamou a atenção foi a presença dos carismas. A gente viu muitas pessoas orando em línguas pela primeira vez. Então isso para mim me chamou muita atenção, me deixou muito feliz, porque eu acho que isso realmente dá frutos. Quando você vê que as pessoas estão se abrindo e recebendo carisma, dons. Especificamente o dom de línguas, que é o dom que abre para os outros dons. Então sim, foi um momento muito bom. E depois a gente viveu, sem tomar banho, sem nada, a gente já foi para jantar e já viver a festa. A festa que foi tema de criança. Então sim, todo mundo voltou a ser criança, brincou, bombarquinha, atirei o pau no gato. Super fantástico, música do Três Palavrinhas e música animada. Então foi muito, muito interessante mesmo. E hoje nós temos mais alguns momentos para acontecer e o encerramento do nosso acampamento. O inimigo já vencido está vencido! Espera aí, é para gritar bem forte para dizer. O inimigo já vencido está vencido! É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. É Jesus de Nazaré para receber a bênção, é somente o meu. Música Você vai imaginando agora nos todos os dedos. Isso aqui vem contigo, porque alguém falou que Maria não é isso, que Maria é aquilo, que Maria é assim, está caindo. Você vai ficar perto de mim, você vai ficar perto de mim, você vai ficar perto de mim. E eu vou te adorar Preciso ver se sentar A tempestade vai acabar Agora vamos te ajudar Acalma o tempestade Pai, mentira Não me deixa pra quejar, jamais O som da tua voz Tudo vai parar Só preciso ver Não abra a terra sem dor Que é um pedido Sombra em nós Sombra em nós A ti Vem de Cristo Sombra em nós Vem de Cristo 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 Corazão, deseja te encontrar, como a terra feia. Corazão, deseja te encontrar, como a terra feia. Corazão, deseja te encontrar, como a terra feia. Então, meus queridos, nós vivemos mais dois momentos no nosso acampamento. Nós vivemos a pregação de Nossa Senhora e também nós tivemos uma pregação sobre família. E esses dois momentos foram tão intensos, e teve a missa também, a missa de encerramento. Esses três momentos foram tão intensos, que nós começamos às oito da manhã e terminamos às cinco da tarde. Então, o momento de Nossa Senhora foi um momento muito forte de cura, um momento de muita libertação. Tem uma parte lá que eu não posso falar aqui, que é a surpresa. Se você deseja participar, um dia você vai saber o que acontece ali. Mas ali tem um momento de muita cura. É um momento em que pessoas se voltam um pouco para a sua família, principalmente para a mãe, a pessoa da mãe. E foi um momento extraordinário. Eu não tenho nem palavras para dizer. Porque foi um momento muito forte, um atrás do outro, né? Porque depois desse momento teve a pregação de família. Depois da pregação de família, teve outro momento forte também. E foi um pouco mais forte do que o outro, porque teve outra surpresa também. Um momento até mais forte um pouco, né? Para quem acampou sabe o que eu estou falando aqui. Por favor, não fale aí nos comentários não, tá? E assim, teve muito forte. E aí foi até a hora do almoço, né? Então os acampões já saíram assim bem desidratados, tanto chorar, né? Porque foi realmente muito forte. E por último, né? Teve uma outra surpresa, né? Uma outra surpresa final aí, né? Que foi a presença aí da família, assim. Que para mim foi um momento espetacular, né? Espetacular mesmo, assim, do nosso acampamento. No final os testemunhos, assim, demonstraram o tanto que Deus fez, né? Nesse final de semana, de sábado até hoje, segunda-feira, primeiro de abril. Ou primeiro de maio, né? Então que grande benção foi a Campgolpe 2023, né? Eu só tenho a louvar a Deus por cada pessoa que foi tocada. Cada pessoa que foi impactada. Cada pessoa que teve a sua vida transformada nesse final de semana. E como nós dissemos lá, né? Esse final de semana não foi o final, né? Foi só o começo de uma nova vida para você que participou do acampamento. E é como eu disse para algumas pessoas que eu fiz a serenata, né? Esse final de semana foi o primeiro do resto da vida de cada um de vocês. E acamparam, tá bom? Então é isso, né? Se você gostou desse vlog, já se inscreve nesse canal. Você que é acampante e está conhecendo o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Seja muito bem-vindo. Já se inscreve, compartilha esse vídeo. Para que mais pessoas também possam ser impactadas, tanto por esse vídeo, como por outros vídeos aqui desse canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém, amém, amém.